Oi, eu sou o Felipe. Eu não conhecia sobre o Photoshop, mas eu tive interesse e fiz um curso no NetAcademy sobre ele e eu tô aqui pra mostrar um pouco mais a respeito. Vamos lá? Isso aqui que eu vou mostrar é bem legal pra você poder postar fotos mais profissionais aí no Instagram, ou então se você quiser tirar foto de alguma coisa e editar por conta própria, poder se virar bem. Aqui eu tirei uma foto minha pra demonstração, né, pra gente poder tratar ela e já abri no Photoshop. Pelo que eu vi, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tratar a cor. Primeiro você vai no menu, em Filter, em Camera Raw, e aí você clica. A gente vai começar indo pro básico aqui, né? Aqui eu vou começar pela edição do brilho, né, pra gente poder enxergar um pouco melhor a foto, ver o que que tá ali no conteúdo dela. Você pode tá regulando no olho mesmo, você olha aqui e vê o que que fica melhor, né, conforme fica mais escuro ou mais claro, a partir do que você achar que combina com a foto. Eu vou deixar aqui bem claro porque depois a gente vai mudar mais algumas coisas, né? Você pode tá vendo também o contraste pra ajudar ali, olha, a regular um pouco do que foi perdido com o brilho. E como tem muito preto aqui nessa foto, a gente pode aumentar um pouquinho os shadows pra você enxergar melhor, né, a dos divisórios ali. Só não pode exagerar muito porque senão fica estranho e estraga a foto. Tudo nessa parte é um pouco regulado a partir do que você achar legal e do que você achar que combina com a foto. O whites, por exemplo, também, né, você vai clarear a foto, escurecer. Você também pode tá alterando a textura, né, pra fazer a foto ficar mais nítida. E um pouquinho de saturação pra ter mais cor, pra ter mais vida aqui na imagem. Como vocês podem ver, talvez se ficar muito amarelo ou se pender muito pra uma cor específica, você pode vir aqui, olha, em temperatura e reduzir pra ficar mais azulado, por exemplo. Eu vou diminuir bem pouquinho só pra não ficar tão amarelado. E aqui nesse olhinho você pode tá clicando pra poder conferir ali como era o antes e o depois. Outra opção é você clicar no atalho P, que ele também vai selecionar o olho ali pra te mostrar. Deu pra notar a diferença? Agora é só clicar em OK pra concluir tudo. Agora, como vocês podem ver aqui, os dentes acabaram ficando muito amarelados por conta da saturação. A gente vai tratar isso clareando eles com a ferramenta de esponja. Você vê bem aqui, olha, pode selecionar ela. Aí é só apertar o Alt pra chegar mais perto aqui de onde a gente vai tá editando, ok? Com a esponja a gente pode tirar um pouco da cor aqui, como vocês podem perceber. Só ir passando na área que você quer tirar. Ficou um pouquinho cinza aqui em alguns pontos, então a gente vai precisar clarear. Pra isso você vem aqui onde fica a ferramenta de esponja mesmo e clica no Dodge Tool. E aí é só passar bem de levinho por cima da área que precisa ser clareada. E agora eu tiro o zoom pra ver como é que ficou. E olha só com o que eu aprendi a diferença que já dá na foto. Esse curso que eu fiz, você pode encontrar lá no NetAcademy. Mas além dele, tem vários outros cursos que podem se encaixar com você, desde mecatrônica, informática básica, até como fazer bolos caseiros. E pra acessar é fácil, você só precisa ser cliente da NetBarretos. E se você ficar com alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, que a gente te ajuda no acesso. Espero ter ajudado e até a próxima. Tchau, tchau.